Olha gente, vamos falando agora do imposto de renda, atenção viu gente, vai chegando o período para acertar as contas com o leão, né? A Daí Oliveira preparou uma reportagem pra gente falando sobre o início da declaração do imposto de renda. Já tem data para os contribuintes, para as pessoas declararem o seu imposto de renda. Após dois anos sem realizar o tradicional leilão de animais, serviços e variedades, a Rede Feminina anuncia que 2022 vai ser diferente e já tem até data. É, já já a gente fala sobre o leilão da Rede Feminina, agora sim a gente fala sobre a declaração do imposto de renda, porque, atenção gente, já tem data aí pra você acertar as contas com o leão. Entre todas as regras para o imposto de renda deste ano, está o prazo de entrega que foi reduzido. O período de entrega das declarações será de 7 de março a 29 de abril. Os contribuintes devem ficar atentos, porque muitos deles, como Paola, deixam para fazer a declaração na última hora. Paola, você é daquelas pessoas que declaram o imposto de renda logo no início para ficar livre ou sempre deixa para a última hora? Sempre deixa para a última hora. Você sempre recebe restituição ou tem que pagar algum valor mensal? Pagar valor mensal. E você acha que o PIX vai facilitar essa transferência? Sim, sim. Diferente do seu Paulo Sérgio, que prefere entregar a declaração logo na abertura do prazo. Não, eu declaro logo em seguida. Assim que abro, eu já encaminho a papelada. Para este ano, a novidade é o pagamento das cotas do imposto de renda através do PIX. Contribuintes que tiverem algum valor a ser restituído também poderão receber pelo sistema de transferência. O senhor acha isso bom para quem vai precisar pagar cota? Acho bom. Tudo que facilita para o cidadão fica melhor. O Danilo acredita que o novo sistema pode ser um pouco complicado para quem não tem tanta intimidade com o sistema de transferência por meio do PIX, mas gostou da novidade. Depende, né? Depende da pessoa. Aí eu acho bom. O documento de arrecadações de receitas federais, a DARF, passará a ser impresso com códigos de barras e QR Code. Agora, o imposto de renda será multiplataforma. Então, o contribuinte pode começar a declaração no celular e seguir no programa instalado no seu computador para finalizar pela internet através do portal gov.br. A conta no portal é uma identificação em meios digitais, com o objetivo de dar mais segurança para o acesso aos serviços. E isso ajuda no registro de informações corretas para evitar a malha fina. Cair na malha fina não é nada disso, perigoso. Na maioria dos casos, você consegue retificar tranquilo, tá? Você consegue, analisando a informação, se você procurar um contador e ver onde está o erro, ele vai retificar essa informação. Você consegue retificar até cinco vezes, né? Também você não pode ficar fazendo loteria, né? Tem que analisar certo, ver onde está o erro e fazer a correção, tá? E aí, 24 horas, estando tudo certo, seu nome já sai na malha fina. Então, malha fina não é todo esse perigo. Só que também a gente não pode deixar o nome na malha fina e ficar lá. Porque aí você é notificado, se o CPF ficar muito tempo, pode bloquear aí. Pessoas que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70 devem declarar o imposto de renda. Se a pessoa recebeu, além do salário, o auxílio emergencial e somando esses rendimentos tributáveis, ultrapassar o limite de R$ 28.500,00, ela estará obrigada a apresentar declaração de imposto de renda. E qual que é o cuidado que a pessoa precisa tomar nesse ponto? Se a pessoa recebeu, dentro de 2021, uma renda tributável de R$ 22.847,76, ela precisa devolver esse valor do auxílio emergencial. Seja lá se for redução do trabalho, se ela recebeu algum tipo de auxílio do governo e passou desse valor de R$ 22.847,76, ela precisa devolver. A expectativa da Receita Federal no estado de Mato Grosso do Sul é receber 463 mil declarações. Aqui em Três Lagoas, a expectativa é que 30 mil contribuintes declarem o imposto de renda. O pagamento das restituições começará no dia 31 de maio. Os lotes da restituição serão divididos em cinco grupos mensais até 30 de setembro. A expectativa da Receita é receber mais de 34 milhões de declarações até o final do prazo.